O que é isso? Mas ainda parece que é isso Prometo, mereço, mexo mais Sempre no lugar Ao lado faz-me te provar Salgado Buenos Aires, tu A que sabes? Buenos Aires, estou repartida Aquece E mexe Não mexe E mais ainda parece Esquece Prometo, mereço, mexo mais Prometo Sete Dias E mais ainda parece Esquece Prometo, mereço, mexo mais Sempre no lugar Ao lado faz-me te provar Salgado Sobre o mesmo altar Ligado Ligado Sim, fugir Faz-me sentir Vivo Aquece 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 Obrigado.